Olá, eu sou Edna Lunes, artista orientadora das oficinas da FUDAP. E nós vamos dar procedimento à nossa Virgem de Mila. Então, a gente vai tirar um pouco, certo? Deixar ela mais delgada. Deixar ela mais delgada. Deixar ela mais delgada. Nós vamos trabalhar um pouco o fundo. Dar um pouco, iluminar um pouco. Deixar ela mais delgada. Obrigado. 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 Com a técnica dela. Trabalhando com espátula, certo? Pouco de espátula. Nós vamos dar mais uma clareada, certo? Isso aqui numa galeria é um quadro caro, viu? Vamos lá. 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 Trabalhe também um pouco com as mãos, é gratificante. A gente vai trabalhar um pouco. Com o azul, muito pouco, para poder dar um pouco de transparência. A gente vai trabalhar um pouco de transparência. Trabalhamos também conectado com a roupa, com a indumentária que ela tem, pouca roupa que ela tem, para poder dar uma sofisticação. Tchau. 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 Pra ficar. Não tem pintura que você faça hoje, que você não coloque o ocre. O ocre é chique. O ocre é universal. Ele dá toda uma indumentária nova e neutra. Então, nós estamos colocando alguma coisa de ocre. E a gente vai vindo, já finalizando, na aula seguinte.